E aí, Izumi? E aí, você tá afim? Ingressos pro cinema? Ingressos de cortesia. Eu ganhei de um colega de trabalho. Eles valem só até domingo, hein? Tem que ir logo. Nossa, e você não vai? Não, eu vou ter que trabalhar. Se tiver tempo, vai com alguém. Até mais, mano. Obrigado. Bom trabalho. Valeu. Cinema. Shikimori, você gosta de filmes? Eu adoro. Será que eu vou estar livre? Então tá. Quer assistir um filme comigo? Quero sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.